Dados dois números ou mais, chama-se divisor comum desses números, todo número que for divisor de cada um deles ao mesmo tempo. Por exemplo, 1, 2, 4 e 8 são divisores comuns de 40 e 16. Por quê? Porque são números que dividem tanto 40 quanto 16 ao mesmo tempo. Por exemplo, 16 ainda teria o 16 como seu divisor, mas ele não é divisor de 40. Com isso em mente, o máximo divisor comum vai ser o maior desses números que são divisores de dois ou mais números. Por exemplo, no caso do divisor entre 40 e 16, o 8 é o maior entre eles. Então, ele é o máximo divisor comum, ou seja, ele é o MDC desses números. É importante observar que a ordem dos números não altera o maior divisor comum entre eles, ou seja, o MDC entre AB é igual ao MDC entre BA. O maior divisor comum de dois números naturais é sempre um número natural, e dois números que têm MDC igual a 1 são chamados de primos entre si. Dois exemplos de primos de números primos entre si. 15 e 22. Por quê? Quais são os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15. De 22, 1, 2, 11 e 22. Tudo bem? Não tem mais nenhum. Perceba que o único divisor comum que eles têm é 1. Então, o MDC entre 15 e 22 é 1. Esses números, esses dois números, são chamados de números primos entre si. Como que a gente determina o MDC de dois números? Uma das técnicas é essa que eu fiz, né? Você formar os conjuntos de divisores e encontrar a interseção entre eles. Então, por exemplo, para encontrar o MDC entre 20 e 12, você pega aqui todos os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São todos os divisores de 12. Todos os números que dividem 12. Os divisores de 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Tudo bem? Aqui você tem todos os números que dividem 20. Você tem dois conjuntos numéricos. O primeiro com seis elementos e o segundo também com seis elementos. Vamos fazer uma interseção entre esses conjuntos. Por isso que é importante ter seguido a primeira aula de conjuntos. A interseção, o conjunto de todos os elementos que estão nos dois conjuntos. Então, você tem 1, 2 e 4. Qual é o maior entre esses números? O 4, então, o MDC entre 20 e 12 é 4. Então, essa é uma forma, que é a forma da interseção. A outra forma é a decomposição em fatores primos. Como que você vai fazer isso? Você vai decompor os números em fatores primos. Então, uma forma da gente fazer isso é assim. Pega o número 20 e vai agora, vamos trabalhar com os números primos. 20 é par, 2. 20 dividido por 2 dá 10. 20 é par, também é par, dividido por 2. Sobrou 5. 5 é primo, então, só é divisível por ele mesmo. Sobramos com o resto. Sobramos com 1, né? 5 dividido por 5 dá 1, desculpa. Não é resto. Então, aqui o que você tem? 2 vezes 2, vezes 5. Então, você tem 2 vezes 2, vezes 5. 2 ao quadrado, vezes 5. Mesma coisa, você pode fazer com o 12. 12 é par, então, o primeiro primo que nós vamos tentar é 2. 12 dividido por 2 dá 6. Também é par, dividido por 2 dá 3. E aqui você tem um número primo. Então, 3. 1. A hora que chega no 1, você tem aqui a sua decomposição em fatores primos, que é 2 vezes 2, vezes 3. Ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3. Então, o MDC é a parte que é comum nos dois. Então, o 2 ao quadrado. Então, o MDC entre eles é 4. Está vendo que das duas formas tem que dar a mesma coisa. Está bom? E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como que você pode apoiar? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí. Talvez essa aula te ajudou muito. Então, ao invés de você pagar em uma aula particular, apoie o nosso projeto usando essa chave Pix, com o valor que você achar justo pela nossa aula. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como lista de exercícios, livros e o link do nosso curso. Essa videoaula aqui é parte do nosso curso de Matemática Básica para Engenharia. Então, se você está precisando de Matemática Básica, o link do nosso curso está aí. Então, era isso. Um abraço e até a próxima.